Passamos ao item de número 7, que trata de requerimentos administrativos que foram interpostos pela Associação Brasileira de Energia Limpa, Bragel, Central Elétrica Anhanguera S.A., Hidrelétrica Malagone S.A. e Santa Helena Energia S.A., com vistas ao parcelamento de débitos no mercado de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O diretor André Pepitone da Nóbrega é o relator da matéria para este item a um pedido de sustentação oral. Em 25 de junho de 2015, diversos agentes setoriais de geração representados pela Bragel ajuizaram a ação ordinária contra a ANEL e a União, distribuída ao juízo da 17ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal sobre o número em tela. E, na ação, solicitaram suspender a aplicação do ajuste do mecanismo de relocação de energia MRE, que é o antigo GSF, nos processos de contabilização e liquidação financeira no mercado de curto prazo na CCE. O pedido de antecipação de tutela, liminar, foi indeferido pelo juízo de primeira instância, mas deferido pelo TRF da primeira região, nos autos do agravo de instrumento em tela. Em 15 de julho de 2016, o STJ, nos autos da suspensão de liminares e sentença número 2.162-DF, suspendeu a decisão proferida pelo TRF no agravo de instrumento em tela. Dessa maneira, tornaram-se, portanto, exigíveis dos associados da Bragel os débitos acumulados pela aplicação do ajuste do MRE no curto prazo. E, por meio de correspondência de número 39, de 15 de 5 de agosto de 2016, a Bragel requereu parcelar a exposição financeira decorrente do risco hidrológico. Em decorrência do pedido da Bragel, a diretoria colegiada na 33ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 6 de setembro de 2016, instaurou a audiência pública 57 de 2016 para acolher subsídios a fim de aprimorar a regra sobre o parcelamento às exposições financeiras no mercado de curto prazo relacionadas ao risco hidrológico. Como resultado, foi publicada a Resolução Normativa 736 de 2016, vigente até 31 de dezembro de 2016, que estabeleceu condições para parcelar os débitos acumulados pelos participantes do MRE, que não optaram pela repactuação do risco hidrológico nos termos da Lei nº 13.203, de 2015. Registra-se, não obstante o pedido para parcelar os débitos, a Bragel impuseram, em 27 de julho de 2016, a reclamação 24781 no STF contra a decisão proferida pelo STJ nos autos à suspensão de eliminar 2.162. E, em decisão cautelar publicada em 16 de agosto de 2016, a presidência do STF suspendeu a decisão do STJ. Ocorre que, em 18 de dezembro de 2017, o STF negou o requerimento à reclamação e tornou sem efeito a decisão cautelar publicada em 16 de agosto, razão pela qual se tornaram novamente exigíveis dos associados da Bragel os débitos acumulados pela aplicação do ajuste do MRE no mercado de curto prazo. Dessa maneira, em 18 de dezembro de 2017, a CCE contabilizou e divulgou os valores para o aporte das garantias financeiras referentes à liquidação no mês de referência novembro de 2017 no mercado de curto prazo a serem aportados até 21 de dezembro de 2017. Em 21 de dezembro de 2017, então, a Central Elétrica Anhanguera, a Hidroelétrica Malagone e a Santa Helena Energia protocolaram uma carta de número 17-0019, a carta sem número e a outra uma carta de número 22-12-17, respectivamente, nas quais solicitaram parcelar os débitos relativos ao ajuste do MRE em 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com vencimento da primeira na próxima liquidação, referente a dezembro de 2017. Como contrapartida, ofereceram o protocolo de desistência e renúncia aos direitos sustentados em juízo em caráter revogável e retratável. Por intermédio da carta número 91-175, também de 21 de dezembro de 2017, a Abragel ratificou os pleitos dos agentes. E em 26 de dezembro de 2017, a CCE divulgou a relação dos contratos de venda de energia elétrica reduzidos, devido à ausência de aporte-garantia financeira entre 18 e 21 de dezembro. A Abracel, mediante petição protocolada em 8 de janeiro, requereu não fossem concedidos novos parcelamentos no mercado de curto prazo e fossem suspensos aqueles em curso até que editada a recomendação da matéria. Em 9 de janeiro, foram realizados os pagamentos dos débitos das liquidações financeiras no mercado de curto prazo do mês de referência, novembro de 2017, cujos valores foram repassados aos credores em 10 de janeiro. Em 18 de janeiro, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. E a SRM, por meio da nota técnica número 9, de 19 de janeiro, analisou os pedidos das interessadas ao relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Frederico Rodrigues, representante da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Abracel. Bom dia a todos. A razão do nosso pedido, como foi colocado aí na exposição dos fatos, nós pedimos, aliás, para nos inscrevermos para o próximo item da pauta. Então, peço ao secretário-geral que considere fazer uma sustentação só. O assunto é o mesmo. Nós somos favoráveis ao parcelamento de débitos, da liquidação, apenas achamos que isso são créditos privados, que o local para a decisão não é anel. Então, o nosso pedido é que isso seja endereçado aos credores, no âmbito da CCE. Vimos que no processo tem uma nota técnica da SRM, que também recomenda negar o parcelamento e propor uma regulamentação dessa matéria pela ANEL, endereçando qualquer caso desse de parcelamento à CCE, pelo motivo que eu expus. São créditos privados, débitos privados, e achamos que o regulador não deveria decidir sobre a matéria sem envolver os credores. Ok? Obrigado. Obrigado, Frederico. Procuradoria. Trata-se de pedido de parcelamento de débitos no mercado de curto prazo relacionados ao risco hidrológico. E, conforme relatado, as geradoras requerentes estavam protegidas por uma decisão judicial liminar, a qual, posteriormente, teve seus efeitos suspensos por uma nova decisão proferida pela presidência do Superior Tribunal de Justiça. Do ponto de vista processual, nos termos do artigo 32, inciso III, do Código de Processo Civil, os efeitos da revogação de uma tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, que, no caso, são os associados da Bragel. Assim, a suspensão do eliminar produz efeitos retroativos, ou seja, impõe a parte beneficiada pela eliminar suspensa o ônus de recompor o status quo anterior ao deferimento da medida. Isso, inclusive, é um entendimento já sedimentado pela própria jurisprudência dos tribunais superiores, a exemplo da súmula 405 do STF. Então, portanto, no caso dos autos, a regra processual impõe aos agentes geradores associados da Bragel o pagamento integral dos débitos. E, por outro lado, no presente caso, o parcelamento ou o diferimento do pagamento do débito resultaria em um aumento da inadimplência no mercado de curto prazo, que é justamente o que a NEL está tentando reduzir, que foi um dos fundamentos expostos à presidência do STJ para a obtenção da suspensão de eliminar. Já no caso seguinte, o item 8, a situação jurídica é diferente. Isso porque trata-se de uma PCH que estava amparada por uma adição judicial que limitava o risco hidrológico no ACR, de modo que houve uma repactuação desse risco com a consequência desistência da ação judicial. Então, são dois casos distintos. Enquanto, nesse caso, trata-se de uma revogação da eliminar cujos efeitos são retroativos, o caso seguinte trata de uma desistência da ação com efeitos benéficos para a redução da inadimplência, já que antes da desistência o agente possui um eliminar favorável. Então, a Procuradoria opina pelo indeferimento dos pedidos de parcelamento resultante de revogação de eliminar os judiciais. Todavia, entende juridicamente viável o parcelamento de débitos decorrente de desistências voluntárias feitos por agentes que estão amparados por decisões judiciais. Bom, em resumo, as interessadas solicitaram fosse determinada a CCE parcelar e no mínimo 12 parcelas iguais e sucessivas os débitos decorrente da aplicação do ajuste do MRE que é o GSF acumulados no mercado de curto prazo em razão de medidas judiciais liminares cuja vigência foi cassada. Consoante a informação apresentada pela CCE as tabelas 1, 2, 3 e 4 apresentaram os montantes de garantia financeira a serem aportados pelas interessadas até 21 de dezembro os montantes efetivamente aportados os ajustes nos contratos devido à ausência do aporte de garantias e os valores a liquidar no mercado de curto prazo em 9 de janeiro pelas interessadas. Então a tabela 1 traz a informação sobre a garantia financeira e aqui na segunda coluna o aporte solicitado de garantias financeiras no mercado de curto prazo e na primeira coluna o impacto financeiro devido à perda da liminar do GSF. A tabela 2 traz as garantias financeiras e a posição da liquidação. Então tem o aporte solicitado e o valor efetivamente aportado. A gente observa que a Celan tinha necessidade de aportar 9,74 milhões e aportou 388 mil. A HMSA 2,64 milhões aportou 8 milhões. E a RBO 1,74 milhões apostou 27 mil. Perdão, a outra 8 mil 170. Então a tabela 3 é contratos ajustados conforme resolução 622. Então está aqui o montante ajustado reduzido em megawatt horas de cada um dos contratos. E depois a posição da liquidação no mercado de curto prazo. A Celan ficou 2,3 milhões negativo, a HMSA 20 mil positivo e a RBO 1,44 milhão negativo. A SRM informou que na liquidação do mercado de curto prazo que foi realizado em 9 de janeiro, a Celan quitou o débito de 2,3 milhões ao passo que a Santa Helena em recuperação judicial ficou inadimplente e 1,017 milhão. Adicionalmente constatou-se a inadimplência de 191 mil por parte de um consumidor livre cuja exposição decorreu do ajuste de montantes do contrato celebrado com a Celan. Em 10 de janeiro então os valores liquidados foram integralmente repassados aos agentes credores no mercado de curto prazo como previsto na convenção de comercialização provada pela resolução normativa 109 de 2004 e nas decisões administrativas e judiciais a SRM destacou na nota técnica número 9 de 2018 que os pleitos das interessadas implicariam a necessidade de recontabilizar o mês de referência novembro de 2017 com devolução dos recursos recebidos pelos credores procedimento caracterizado como portador de sinal regulatório inadequado pela superintendência registrou que a ANEL instruir a processo administrativo em 2016 para estabelecer condições de parcelar os déficits de risco hidrológico e editar a resolução normativa 736 de 2016 os agentes setoriais optaram por não aderir ao parcelamento mas aguardar o desfecho da demanda judicial e a superintendência recomendou não acatar os pedidos de parcelamento deve-se observar que na décima reunião pública ordinária que foi realizada em 29 de março de 2016 essa diretoria colegiada analisou a questão relativa a eventuais pedidos de parcelamento de débitos no mercado de curto prazo referente às liminares do GSF extinta em razão do acordo envolvendo a repactuação do risco hidrológico nos termos da lei 13.203 de 2015 e na oportunidade em voto proferido pelo diretor Tiago estabeleceu-se algumas condições que era admitir o parcelamento em seis parcelas acompanhando-se um ajuste mensal de 1% adicionado ao IGPM e essa decisão foi materializada no despacho 758 de 29 de março de 2016 que permitiu o parcelamento dos débitos em seis parcelas com atualização do saldo devedor remanescente pelo IGPM e juros de 1% ao mês pro Ratadir e recentemente a diretoria também em 21 de novembro tomou uma outra decisão sobre repactuação de risco hidrológico e decidiu autorizar o parcelamento de débitos do GSF em até seis parcelas com a mesma metodologia com atualização pelo IGPM juros de 1% foi no caso da Norte Energia em voto proferido pelo diretor Reif e a decisão foi materializada no despacho 3.897 de 2017 percebe-se portanto que essa diretoria colegiada vem firmando jurisprudência quanto a possibilidade de se deferir o parcelamento em até seis liquidações dos débitos acumulados no mercado de curto prazo em decorrência de medidas judiciais e minárias relativa ao ajuste do GSF extintas em razão da repactuação do risco hidrológico a ênfase na repactuação é relevante haja vista que a jurisprudência vem se consolidando no sentido de que os parcelamentos podem ser deferidos mediante acordo entre a administração pública e os agentes setoriais nos acordos os agentes decidiram espontaneamente abrir mão de eventual decisão judicial que suspendesse a exigibilidade da aplicação do ajuste do GSF e ainda desistir e renunciar aos direitos sustentados em juízo no caso observa-se que as interessadas optaram por não aderir ao parcelamento autorizado pela resolução 736 de 2016 é aquilo que o procurador muito bem pontuou em sua fala doutor Marcelo Escalante ou seja aqueles agentes que estão protegidos sobre eliminar que abrirem mão da eliminar e desistirem da contenda em juízo a agência tem então se consolidando aqui como jurisprudência a agência tem autorizado o parcelamento em 6 vezes com essas condições 1% mais IGPM no caso que está em apreço observa que as interessadas optaram por não aderir ao parcelamento que foi autorizado lá em 2016 e somente após recente insucesso judicial ou seja não estavam mais aparadas por eliminar ofereceram como contrapartida o pedido de parcelamento o pedido de parcelamento a desistência e a renúncia aos direitos sustentados em juízo ocorre que as interessadas não estão mais protegidas por uma decisão judicial então é muito importante que nessa decisão se compreender essa sutileza entende-se que após o longo e o árduo o debate judicial da questão com decisões favoráveis à União e Anel emitidas pelo STJ tanto pelo STJ quanto pelo STF a contrapartida oferecida não é suficiente para justificar o parcelamento solicitado sobretudo quando se verifica que as interessadas após a redução dos respectivos contratos já inclusive quitaram os débitos no mercado de curto prazo ou seja dos três casos dois já quitaram o débito não faz sentido fazer o parcelamento mas a gente já teve o seu débito quitado a exceção da Santa Helena que está em recuperação judicial aí tem tem esse débito porém o caso da Santa Helena sensibiliza a gente em razão da recuperação judicial mas a Santa Helena tem meios de buscar no âmbito da recuperação judicial a questão da quitação desse débito então senhores diretores considerando que os agentes quitaram o débito deve-se indeferir os pedidos de parcelamento e a principal razão é o fato de terem aguardado o insucesso judicial para depois vir na agência buscar o parcelamento enquanto os outros agentes que tiveram deferido o pleito não esses agentes ainda que protegidos abriram mão da proteção e renunciaram ao processo judicial optando para dirimir a questão no âmbito administrativo e esse o sinal regulatório que busca se apresentar ao mercado com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 4850000142 2016 de 38 voto por conhecido requerimento administrativo interposto pela Abragel pela central elétrica em Anguera pela hidrelétrica Malagone e pela Santa Helena em recuperação judicial e no mérito negar-lhe provimento é o voto em discussão diretor André eu queria fazer coro a análise apresentada no voto especialmente para esses dois pontos que eu acho que são bastante significativos primeiro se trata de agentes que não fizeram repactuação até em atenção à sustentação oral do representante da Bracel eu acho que é possível tratar no âmbito privado ainda disso o caso Santa Helena que está com alguma dificuldade ela vai lá recorrer inclusive ao juiz de recuperação agora do ponto de vista regulatório o mais significativo fazendo exatamente as suas palavras é o sinal regulatório que se pretende então o sinal regulatório que a gente gostaria de informar é que é melhor recorrer ao acordo e não esperar terminar o litígio e aí pedir socorro em relação a isso cabe até informar que a gente já peticionou para estender essa decisão também aos demais agentes então aí esse sinal regulatório se torna muito importante porque ele extrapola o caso concreto dessas três pequenas centrais hidrelétricas então eu queria só fazer esse destaque e dizer que corroboro com o entendimento do voto eu também queria fazer o mesmo destaque e deixar claro essa diferença que foi mencionada pelos diretores e pelo próprio procurador quando a gente no âmbito lá do acordo que foi firmado com respaldo na lei e na resolução da ANEL daquele parcelamento que houve a desistência da ação judicial naquele esforço de baixar o nível de judicialização do setor elétrico então o parcelamento foi uma alternativa que foi entendida como adequada agora realmente aqueles que não fazendo o acordo preferiu continuar com a discussão no âmbito judicial esse risco de ter essa liminar suspensa ele era real e nós mesmo aqui em mais de uma oportunidade sinalizando nessa direção queríamos buscar a reversão dessa decisão judicial que finalmente se conseguiu com essas decisões tanto do STF como do STJ que já foram mencionadas e eu acho importante essa sinalização porque como disse o diretor Tiago essa nossa expectativa de que essa mesma decisão seja ampliada seja estendida para outros agentes então é importante que essa diferença seja estabelecida para aqueles casos que há um acordo e a desistência da ação judicial agora desistir numa fase que já houve a reversão da decisão e propor o parcelamento parece não ser adequado então é importante não só para esses casos mas a sinalização para os que virão e realmente serão muitos outros casos e de valores muito significativos e a nossa expectativa de novo e o nosso esforço vai ser o sentido de reverter as outras decisões ainda favoráveis aos agentes na mesma linha desse do conjunto dos agentes associado à Bragel bem e a outra questão que foi também objeto de sustentação oral com a tese eu também concordo nós já sinalizamos em outras oportunidades aqui mais de uma vez a área a diretoria a área técnica também o nosso orientação o nosso desejo de que esse assunto de parcelamento por ser realmente crédito privado como foi mencionado seja tratado no âmbito da CCE então isso é uma matéria que deveria ser tratado lá e a Assembleia deliberar uma forma de tratar essa questão do parcelamento então é claro que a diretoria não pode abrir mão da sua prerrogativa em situação muito excepcional ter que tratar essa questão para garantir a continuidade do funcionamento do mercado tem situações muito especiais que talvez justifica essa medida mas não é o desejável eu acho que não é a coisa que deve ser em regime isso é a nossa orientação eu acho que a Bracel pode contribuir nesse sentido lá com os associados junto à CCE para buscar essa disciplina lá no âmbito da própria CCE de como tratar essa questão do parcelamento nos casos no caso concreto aqui eu também concordo com os argumentos com a proposta que está sendo feita pelo relator portanto em votação eu voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer dos requerimentos administrativos interpostos pela Associação Brasileira de Energia Limpa Bragel pela Central Elétrica Anhanguera SA pela Hidroelétrica Malagone SA e pela Santa Helena Energia SA em recuperação judicial essa última e no método negar-lhe provimento próximo item E aí Obrigado.